Chegamos, chegamos! Alô, alô, rapaziada de todo o meu Brasil e de todo o universo! Estamos aqui com mais um Hangout para falar de um tema que nos é muito, muito caro, em todos os sentidos da palavra caro, meu querido amigo de muitas décadas, meu querido Ciro Pessoa. Boa noite, Ciro! E aí, como é que está você? Boa noite, Lobão! Estou aqui, estou afiadíssimo aí, a fim de entrar logo no assunto, entrar com os dois pés em cima, porque a coisa é grave e a parada está feia, viu, Lobão? Tá, e eu quero dizer para as pessoas que, basicamente, Ciro, eu me lembro que eu vi um Hangout que você fez com o Gavim, né? Com o Sazinha. Ele teve uma repercussão muito grande e eu me dei um amparo, sabe? Eu falei assim, porra, porra, até que enfim eu estou vendo o cara falando uma coisa que eu sempre falo e você deve sentir também essa espécie de solidão desértica, de você falar para um monte de gente e aquilo não reverbera de maneira nenhuma, né? Assim, nós temos uma mentalidade unívoca, monomania, monocórdia em relação a todos os aspectos desses temas que nós vamos abordar, que é sobre a cultura brasileira, sobre a música e a cultura, não somente na era do PT, é óbvio que tem suas peculiaridades, esse corporativismo que está chegando ao seu auge, mas que já vem há de décadas, formando toda essa panela que hoje em dia são esses cadáveres insepultos, essas múmias que estão milionárias e não produzem praticamente nada e se tornam ainda esses baluartes perpetuados pelo próprio parasitismo e você não pode falar dessas pessoas porque fica uma ofensa generalizada, você ficou uma coisa tamanha, um fetiche tamanha em relação a que hoje em dia você tem uma crítica razoável a uma figura como Caetano Veloso, ao Gilberto Gil, ao Chico Buarque, a tendência das pessoas se ofenderem como se você tivesse pisado num formigueiro. Como é que você acha disso tudo, Ciro? Bom, eu acho o seguinte, eu estava falando com você agora há pouco, essa hegemonia da esquerda no campo cultural é algo histórico no Brasil. Dia desse eu estava pensando sobre a ausência da estética surrealista no Brasil. Você pode perceber que hoje tem uma série de artistas no mundo inteiro trabalhando com arte e internet em cima dos ícones, enfim, em cima da estética surrealista. O Brasil sempre foi reativo com relação ao surrealismo. E eu descobri uma das razões pelas quais o Brasil sempre foi reativo. Porque as esquerdas dominam completamente essa parada aqui e o Salvador Dali, que era um monarquista, que se tornou depois franquista, ele praticamente foi impedido de entrar no Brasil. A obra dele foi praticamente impedida de entrar no Brasil. Eu estou falando desse exemplo porque é assim que a esquerda reage a qualquer tipo de ameaça que vai contra todo o seu ideário, tanto político e num nível um pouco menor estético. Porque, convenhamos, não há estética nenhuma nessa arte chamada da esquerda. Esses caras, essa coisa de desconstruir que o PT faz, que a esquerda faz, historicamente eles estão fazendo isso. Escritores como o Céline, o Borges, o Otávio Paz, são escritores mal vistos por essa laia, por essa corja de artistas brasileiras, entendeu? Eles nem sequer dão o trabalho de ler o contraditório. Então, eles têm aquela relação monomaníaca com Foucault, Derrida, Deleuze, e não conseguem ler outra coisa. Eles não lêem o Roger Scranton, não lêem o Edmund Aron, não lêem o Kirk, o Thomas Sowell, qualquer coisa desse nível, passa como batido. Agora, engraçado que o surrealismo, o próprio Dali foi expulso do surrealismo, do movimento surrealista, e o próprio André Breton era um comunista. O Dali, ele foi expulso do surrealismo, e numa certa época, ele queria ir nos congressos do Partido Comunista, para zoar, para tirar sarro daqueles caretas chatos lá. Ele não ia dar dólar, que coisa que... Ele nunca mais vai lá no Congresso surrealista, Dali. Porque é o seguinte, os comunistas do Partido Comunista falaram assim, Breton, expulsa esse cara. E aí ele vai indo cada vez, ele nunca foi comunista, evidentemente. Quando ele ia lá nas reuniões do Partido Comunista, ele já era monarquista. Mas, enfim, só um parênteses para a gente introduzir... A coisa do comunismo, os próprios comunistas eram barrados. O Pablo Picasso era tido como arte decadente na União Soviética. Então, os próprios artistas comunistas, os idiotas úteis, eles eram tidos com total desprezo pela cúpula da inteligência comunista, da Internacional Socialista lá deles. Então, a gente tem como isso o cacuete ontológico brasileiro de... Você vê, o adjetivo de ser esquerda é como se você fosse um cara ok. O cara é de esquerda, o cara é legal. Então, você vê pessoas que ficam no meio do muro eternamente, que nunca se definiram por nada, que são oportunistas, parasitas, como o Caetano, como o Gil, que ora falam uma coisa ou outra coisa, depois dizem ou não, daquela relativização cínica. São pessoas, junto com uma esquerda, que eles acabaram tendo certas rugas, mas que na verdade, todos acabam se entendendo, de uma perpetuação no poder dentro de um chassi cultural, que vem da semana de 22, então adota a antropofagia, a precariedade, a pobreza, o primitivismo com um fator exotique, não é verdade? No caso dessa geração do Caetano e do Gil, eles vêm do tropicalismo, que na verdade, eles nem criatividade tiveram, porque o tropicalismo é antropofagia arrequentada. Isso, exatamente. É uma coisa de deglutir, de comer todas as culturas, etc. E fica essa... Agora, o que me chama a atenção dessa geração é o seguinte, a MPB já vem, já nasce como esquerda. Sim, ela foi... Ela é uma... Ela nasce como esquerda. Olha só, passa-se a ditadura militar inteira, com esses caras aí sendo vítimas, entendeu, de um processo político, e depois eles, quando volta, nos anos 80, eles já começam a dominar tudo. Nos anos 80, não. Nos anos 80, há um ruído na MPB, que chama-se o rock dos anos 80. É verdade. Apesar de eu saber que você tem restrições, e ter participado, como eu também sou um criador da cena, eu tenho também tendo restrições estéticas fortíssimas, mas percebam, não há diálogo da MPB com o rock dos anos 80. Ninguém gravou a música sua. O Caetano, o Gil, o Milton, ninguém gravou a música sua. O Gilberto gravou, né? E uma hora de destruir o negócio. Sim. Eu quero, inclusive, para as pessoas terem que entender que você foi um dos sócios fundadores dos Titãs, enquanto... Sócio fundador, né? Né? Eu fui um sócio fundador mesmo, dos Titãs. Sócio fundador, né? Eu sou um dos Titãs e eu também sou um sócio fundador da Blitz, né? É, então, e você ainda Blitz, exatamente. É, que são as duas primeiras bandas, né? Né? Pavimentando mesmo, aquele momento pioneiro. E foi, de verdade, foi... Além de ser um ruído, ele foi uma brecha em que a gente, num deslumbre intuitivo, a gente entrou dentro, eu acho, né? Dentro de uma seara que variava do pop para o brega, porque a gente fazia polinha, barro de arrenda, lincar, chacrinha, e ia até um flerte com a Tropicália, porque eu acho que a hora que começou a fenecer o tal do rock brasileiro foi quando algumas cabeças desse rock brasileiro começaram a se envergar para a Tropicália, como foi o Cazuza. Eu falava, Cazuza, por favor, você não é fã mais, cara. Você é um artista grande, você não pode ficar dando uma de tiete, indo para a casa e para comer uma carajé na casa do Caetano e do Gilberto Gil, que eram meus vizinhos. Você vê que o Caetano, o senhor no Migrano, ele grava o Cazuza. Ele grava o Cazuza. Eu falei para o Cazuza, quando ele já estava morrendo, eu falei, Cazuza, você vai morrer duas vezes, você vai morrer daqui a pouco, fisicamente, e vai morrer outra vez, porque a sua mãe provavelmente vai fazer uma biografia sua e ainda vai botar o Caetano para ser o cara do prefácio. E foi o que deu. Aí o prefácio do Caetano é sórdido, porque ele chega e enquadra o elogio máximo do Caetano. Porque Cazuza foi um dos maiores compositores de sua geração. Pô, qual é, né? Eu sou o melhor surfista do meu quarteirão. É verdade. É muito canalha. Mas você vê que tem um fato que acontece nos anos 80, que é a saída do Arnaldo dos Titãs. O Arnaldo saiu da saco também. Exatamente. O Gil e o Caetano gravam o Tropicalha 2 e convidam o Arnaldo. O tropicalismo sempre foi um movimento político, antes de tudo. Eu sei, porque eu conheço ali, eu já vi ali de perto como é que funcionava. Eles queriam hegemonia estética mesmo. Querem até hoje, porque quem quer o tropicalismo hoje é o MPB. Sim, é a mesma coisa. E todos os seguidores, são seguidores, assim, na cara, você vê a Marisa Monte com o Arnaldo, o Orlando Reis, são todos asseclas, porque o cara, eles antropologizam, vampirizam, parasitizam e transformam o cara num zumbi tropicalista, como um assecle. Porque quando você beija a mão desses caras, você acaba colocando uma hierarquia bastante definida, que você é um aspone tropicalista, não é verdade? Você vê que curioso, né? Você vê, a MPB sempre esteve ao lado da esquerda. Sempre. Historicamente. E hoje, falando já em termos de era PT, o que acontece é o seguinte, a gente sabe que todas as instâncias culturais estão aparelhadas. A gente está sabendo disso. Hoje à tarde eu fiz uma pesquisa em torno de artistas que se apresentam no Sesc, na Prefeitura de São Paulo, todos eles, sem exceção, têm comprometimento com o que eu chamo de organização criminosa. Ideologizado. Veja bem, o curioso que eu descobri é o seguinte, não é um comprometimento ideológico, porque isso, ninguém tem mais como defender isso que está acontecendo politicamente no país. É um comprometimento financeiro deles. É sobrevivência deles. Entendeu? Não tem nada ideológico não, cara. Diga lá. Olha só, Ciro, é muito bom você ter tocado nesse assunto. Eu queria explicar para as pessoas, para as pessoas acharem que a gente não está delirando, para vocês entenderem. O fenômeno dos sexes, por exemplo, foi muito bem-vindo quando foi inventado esse sistema de shows expandido do sexe, que foi logo na primeira gestão do PT em 2003. Por exemplo, na São Paulo aqui, o que aconteceu? Você monta um Sesc e você coloca a 10 reais aquele show burocrático que vem um cara com decibelímetro para ver se você está tocando mais de 90 dBs, com aquelas cadeiras, careta, aquela iluminação careta, aquele... por 10 reais, você está ali minando todas aquelas casas de espetáculo circunviziantes àquele Sesc, que estão pagando 50 reais e estão pagando um cachê menor a você. Aí vem um cara do governo, paga um cachê maior a você, faz o Sesc e o cara compra 10 reais e acaba com um show business orgânico. Então você fica... O Brasil inteiro se transformou em um imenso Sesc, você só tem Sesc ou grandes casas, você não tem casas de médio porte. Primeiro. E depois vem a tal da Lei Rouanet, que através de lei de incentivo é muito perversa, porque as pessoas não entendem que o mais perverso dessa lei, que era supostamente para auxiliar artistas que estavam começando, artistas muito esquisitos, que não tinham mercado, o que seria razoável de existir, pela maneira dela funcionar, ou seja, ela requer o empresário aparecer para retirar o peso de imposto, ele escolhe o tal do edital que vai dar mais grana que possa retirar o império oposto. É óbvio que se entre a Maria Bethânia e o Zé das Coves, ele vai optar pela Maria Bethânia para um grande artista, porque esse cara vai dar muito mais receita para ele poder tirar o dinheiro dele. Então, aí vira uma máquina de fazer punta mole, porque o cara inventa os editais surreais, no mau sentido, quer dizer, a festa da dona Canô no Reconcavo Baiano, faço 38 anos de carreira, ou vamos homenagear um artista morto, Tim Maia, Renato Russo, Cazuza, e fica essa regurgitação cultural, ninguém lança nada. Você vê que nos últimos 12 anos, ninguém de relevância apareceu aqui. Só pseudo-hype, hype-há, tipo, crioulo, aquela tulipa ruim, só bunda morta, só porcaria. Todos os artistas abençoados por esses papas da MPB. Na verdade, é uma continuação. E todo mundo de chapeuzinho de palha, meio empobrecido, postiçamente, uma merda, uma porcaria, todos beijando a mão. Artificamente, é medíocre, é medíocre mesmo, é medíocre. Não tem inventividade nenhuma. Os caras, esse pessoal da MPB, eles têm que trabalhar em cima de uma limitação estética, porque é um cubículo, a MPB, você trabalha num cubículo, e é claustrofóbico esse cubículo, entendeu? Você tem que ficar ali achando oxigênio para poder criar alguma coisa, porque é uma repetição sem fim, entendeu? E o que é afinal isso? Os caras gostam, não sofrem nada. Isso é uma atitude política. É uma atitude política, na verdade. É um totalitarismo cultural, né? Como? É um totalitarismo cultural. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Você vê que nesse momento, agora, Lobão, eu estava dando uma passada de olhos, assim, lendo uma jornalista colombiana fez uma adaptação do que é o Gramsci e na história que está acontecendo nesses países em vias de comunismo na América Latina, e ela, no tocante à cultura, ela diz o seguinte, por meio da publicidade oficial, o governo se assegura que somente aqueles jornalistas, atores, diretores e artistas oficiais tenham visibilidade. Começa a censura, fica impedido o conhecimento da realidade. Isso é muito importante as pessoas saberem. O que que está acontecendo? Esses caras dominaram rádio, TV, Sesc, como a gente estava falando, através de vários mecanismos, de verba publicitária, fora do eixo, etc. E quem, como nós, está do outro lado do muro, está pagando um preço caro. Eu vi uma entrevista sua outro dia que você fala que 80% dos seus shows do ano passado foram cancelados. Eu vou te dizer, em dois anos, eu mandei projetos para várias instituições, para coisas de Sesc, de SESI, de Prefeitura, os caras nem respondem. Por quê? Porque eu não sou do panelão deles, entendeu? Eu faço outra medida, eu não respondo por essa mediocridade, e eu não estou em cima do muro, entendeu? Essa é a jogada, é o preço alto. Mas é o seguinte, nós estamos vivos e atirando em cima desses canalhas, entendeu? E a gente é muito mais forte, a gente tem luz própria, a gente tem força própria, a gente tem segurança do nosso tamanho, né? E eles sabem do nosso tamanho, eles morrem de medo da gente, porque basta ter um, dois. É o que eu sempre falei, assim, gente, pô, esses caras são uns bostas, eles são fracos, eles são os cadáveres em sepul... Pô, é só soprar e esses caras caem. Pô, aí fica esse monte de puxa-saco. Agora, você viu por acaso, uma vez, no YouTube, tinha o Alex Antunes, o Capilé, Pedro Alexandre Sanches, o Iosef, o Alberto, qual é o nome do Iosef? O primeiro nome? O Iosef do estúdio SP. Agora confundiu Alberto Iosef com o outro do SP. É, que eu tenho aqui, ó. Aquele irmão Viana, todos assim, hypeando... Alexandre Iosef. Alexandre Iosef. Todos eles, num conluio, dizendo quem é que vai sair, quem é que vai ser o hype. Esse Capilé, ele é a eminência parda, aquela figura asquerosa, tá entendendo? Ele é o cara do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura já é um patesta de ferro do Gil, que o Juca Ferreira é o nome, é o homem do Gil. Então você vê como a coisa volta. O Gilberto Gil, na verdade o Mink, é uma zona, um feudo do PC do B. Então, aí o que acontece? Olha só a rede. Gilberto Gil toma conta do Ministério da Cultura. Paula Lavine vem por outras portas e atravessam através da Jandilha Feghali e do Humberto Costa e daquele Randolfo Rodrigues e eles querem estatizar os direitos autorais. Foram para o Supremo, num conluio com a Globo, mas na verdade a Globo vai se fuder. Porque a primeira vítima vão ser as emissoras. Fizeram um estatuto horroroso em que na verdade o maior intuito do governo é rastrear toda a vida de todos, porque você vai ter o CPF, nome, senha, tudo no nome do governo. O governo vai rastrear e vai designar o quê? Shows de prefeituras e todas as benesses para essa quadrilha que está ali para estatizar uma coisa que eles já estão milionários. Sem dúvida, porque eles dizem que a estatização dos direitos autorais passa pelo fato do ECAD ser uma entidade leviana e trapaceira e que eles, eles que não são levianos, diga-se, de passagem, querem fiscalizar os direitos autorais. Quer dizer, eles que vão dizer quanto que nós estamos recebendo. Vamos receber, entendeu? É ridículo, cara. É patético. As pessoas devem entender o que a gente está falando. É um absurdo. É uma forma de nos punir, na verdade, se for o caso. Eles vão conseguir tirar direito da gente e a gente sobrevive disso. Se eles roubam da Petrobras e não vão roubar da gente? Nossa, mas é. Você vai dar, você está dando a ratoeira para a ratazanda. Pô, o que é isso? Eu fui lá para o Supremo, cara, eu fui fazer, botei terno, gravar. Aí eu vi o Roberto Frejá, um amigo nosso, e falei assim, Frejá, você está aí de massa de manobra, porque tudo bem esses velhos e sepultos, estão todos aí com quase 80 anos, porra, estão querendo dominar vocês e vocês se prestam a esse papel, com aquela procura planetária da Paula Lavigne. 90% ou 95, vamos lá, dos artistas que estão alinhados nessas hostes, vamos chamar de Paula Lavigne, estão, porque tem interesses econômicos, financeiros, acabou, é isso mesmo, não há mais dúvida nenhuma. Hoje eu fiquei pesquisando sobre essa relação, vínculo do artista que apoia, que apoia o PT, ou apoia as organizações, as esquerdas, e tem emprego. Você vê que, por exemplo, a prefeitura de São Paulo é o maior exemplo de como um partido domina a cultura de uma cidade toda. Eu vi toda a programação da prefeitura. Não tem um artista ou escritor que seja simpatizante dessa bosta da organização criminosa. Nenhum. Nenhum. Eu pesquisei todos. Você vai no Facebook, você vê curtidas dos caras, sempre aparece Dilma, Lula, PT, Jean Wyllys, não sei o quê. Todos eles, cara. Entendeu? Então, eu realmente quis fazer esse hangout para falar isso. E essa é a verdade. As pessoas não sabem disso. Eles falaram tudo. E quem não faz parte da tribo deles está fodido, cara. Eles não deixam trabalhar. É isso aí. Não, e outra coisa, né? E o ritual de difamação, por exemplo. Você é um simples fato. Você já é profissionalmente, você, digo eu, você, e quem está na oposição. Já é naturalmente prejudicado porque você não tem quase um lugar para tocar. É verdade. Agora, fora isso, ao emitir essa opinião de protesto ou de oposição, outra saraivada de Mavis vem atrás de você dizendo que você é um reacionário com você. Isso, você aquilo. Não é? É verdade. Então, a gente está sofrendo um papel de gestapinho, né? Porque os Mavis são uma gestapinho, né? A maneira que, por exemplo, a maneira que esses caras estavam cancelando meus shows era se infiltrarem dentro dos Facebooks dos contratantes e ameaçarem os contratantes que eu ia depredar, incendiar o lugar, se me contratassem, iam botar ônibus, iam causar o tumulto, em geral, o cara morria de medo e aí acabava... Eu vi pessoas fazendo isso com relação ao seu show no Silco Voador. Na sua página, alguém falando se vier aqui, vai levar porrada, não vai ter show, enfim, esse negócio de ativista político, né? Enfim. Agora, esses caras são tudo bunda mole, viu, Lobão? Ah, não, cavarde. É tudo bundão, cara. Não fazem nada. É tudo cachorro que lado. Aí outra coisa, só se for um nadador do Silco Voador, Josué Lobão, meu. Porra, tudo deu um pedaço. Eu que fundei aquela porra, rapaz. Eu dou uma soprada e sai todo mundo se peidando ali. Tanto é que o show foi um bom sucesso, não teve mais gente porque choveu pra caralho. Agora eu não vi nenhum babaca chegar lá e fazer um, uma vainha sequer, cara. Não aparecem. Porque eles estão todos cagões. Porque a condição se mequalão, a condição se mequalão, de ser um petista é ser um covarde, bunda mole e mentiroso. Tá entendendo? São todos, estão cheios de empáfia quando estão em grupinho, em robozinho, na internet. Mas chegam lá na vida real, no asfalto, se peidam todos, se cagam todos, são todos um bunda moles. É verdade. Porque se não fosse bunda mole, não seria petista. Porque petista é uma sinonimia exata do pau molenga, né? É verdade. O Lobão, o Olavo de Carvalho mandou um abô outro dia que disse o seguinte, são 7% que apoiam a organização criminosa. Portanto, 14 milhões. Agora, não podemos nos esquecer, esses 14 milhões estão nas universidades, nas escolas e dominam todos os veículos de comunicação. Está tudo absolutamente censurado, todos os jornais, todos os programas de televisão. O programa Metrópolis, da TV Cultura, é uma das maiores vergonhas. É o programa Chapa Branca. Chapa Branca. Se você não tem assinatura do clubinho lá, da organização criminal, você não faz aquele programa lá. E tem vários outros aí. Vários outros. Tiro, olha só. Paulo, a Folha de São Paulo é uma vergonha. O que é aquilo? Agora, o seguinte, você pensa bem, eu na quarta-feira fui gravar o programa do Danilo Gentili e lembrei a ele o seguinte, cara, a última vez que eu fiz um programa de televisão aberta foi exatamente no Danilo Gentili, em 2013, quando lancei meu livro, Manifesto do Nada na Terra do Nunca. Agora, o seguinte, quando eu lancei o livro Manifesto do Nada na Terra do Nunca, eu tinha Marília Gabriela para fazer, Jô Soares para fazer, Genetom Moraes Neto para fazer, todos cancelaram. Todos, quando viram o livro, cortaram, não quiseram nem saber. O livro foi execrado antes de ser lançado, onde visivelmente nenhum daquele jornalista tinha lido uma linha sequer. Genial esse livro, Lobão, nunca te falei isso. Eu li esse livro, um puta livro genial, bom mesmo, inteligentíssimo. é provocador, tem substância. O que mais se vê falando sobre o seu livro, esse bando de maves e de robôs, ou de lobotomizados, da organização criminosa, é o seguinte, é uma bosta. Não leiam. Não leiam. É isso que eu estou te falando que eles fazem. É a desconstrução dos artistas para tentar matar, entendeu? matar em vida. Sabe como é que é? Simulizar, simulizar. Por exemplo, o Peninho Smith, cara, foi o meu primeiro produtor. Eu tinha 16 anos cantando no estúdio, tomou carinho pelo Peninho Smith, de repente eu vejo ele no Facebook, no Twitter. Não, compre o... Ele usou um termo muito engraçado. Não compre o livro do Lobão, porque você vai fazer um gesto ecológico, você não vai ajudar a cortar em árvores para apreensar um livro inútil. Agora, isso, o Pedro Alexandre de Santos, todo mundo detonando um livro que eles sequer abriram. Não, não leram, com certeza. Aquele imbecil do Mano Brown, pô, Lobão, nunca vi aqui na favela. Eu sou o rei da favela, no Vida Bandida, se esse cara não entende, o Brasil inteiro, a favela inteira ouvia Vida Bandida, só aquele imbecil que não ouvia. Agora, eu convidei ele para um debate, ele me chamou para a porrada. Tiro na boca. Aí os babacas, porra, amarelou para o Mano Brown. Gente, eu, Mano Brown, nós somos artistas consagrados, não é galo de rinha, isso aqui não é briga de delinquente, isso é inadmissível. Ainda mais para um cara que se jacta de lidar com a palavra. Porra, então vem aqui argumentar, porra, vem com essa de tiro na boca é o caralho. Isso tem que se comportar como um homem, cara. A gente é homem, nós somos artistas, lidamos com a música, com a palavra, vem com tiro na boca, cuspir para o chão, porra, isso é inadmissível, isso é lamentável, isso é coisa de delinquente, de marginal, eu não sou marginal, eu sou um artista. E outra coisa, o que é pior, subcelebridades de terceira categoria como Paulo Alavine e outras do gênero, incitando a porrada, aí vem camando que a gente segura o cara para dar porrada. Quer dizer, olha o nível que nós chegamos, porque o debate inexiste, o debate já seria uma coisa de uma erudição improvável, é porradaria, cocô, xixi, pum, uma escatologia ontológica da pior espécie, onde reina esse esgoto, esse esgoto artístico, esses caras que são sub-artistas e estão parasitando todo o show business brasileiro em todo o setor, desde o direito autoral, televisão, rádio, shows, prefeituras, porra. É, você estava falando isso agora, dia desse eu vi uma carta de um músico chamado Amir Cantúzio, que ele, é uma carta na qual ele se despede do Brasil, ele é um músico de rock, ligado a rock progressivo, enfim, e eu imprimi aqui para ler o primeiro e o trecho do segundo parágrafo, que diz o seguinte, o título é muito bom, Brasil, uma colônia penal para exilados, o Brasil se tornou uma subcultura atrofiada, permeada por criminosos, arte medíocre feita por marginais, pornografia, falta de educação e anafabetismo em massa, panelas de corruptos em todos os setores, onde só entra quem participa do jabá nojento. Aqui nessa terra de bandidos, você não pode expressar o que pensa, porque você sempre é o errado, a ovelha negra e vai que vai denunciando a mídia comprada, corrompida e etc., e dizendo que o Brasil nunca teve um período tão lamentável do ponto de vista cultural quanto esse e que ele próprio diz, olha, não tenho mais como mostrar a minha arte aqui, preciso ir embora, eu vou abandonar a carreira de artista, porque eu não faço parte desse grupo, dessa corja de artistas ligados ao Estado, e, portanto, eu vou embora. É uma carta genial, eu trouxe na minha página do Facebook, se alguém quiser ler inteira, uma carta incrível, como ouvinte mesmo. Olha, rapaz, meu sobrinho agora, cara, ele toca guitarra, faz cinema, tirou terceiro lugar agora no vestibular da FAP, e, surpreendentemente, falou assim, eu não vou nem me matricular, ele economizou uma graninha, tadinho, foi quatro anos, escolou 800 libras, falou assim, olha, eu vou para uma viagem sem volta, para Londres, tchau, eu me recuso a aprender mais, ele me mostrava as coisas que ele aprendia no colégio, cara, era de chorar, os professores comunistas, porra, no Gracinha, sabe o colégio aqui, o Gracinha de São Paulo, super colégio, particular, porra, asqueroso, então, assim, nós estamos com uma demandada do melhor que nós temos, está saindo, os mais jovens, os mais credenciados, esse êxodo, foi exatamente esse êxodo que eu estava comentando, quando chegaram e disseram que eu prometi sair do Brasil, eu falei assim, porra, se eu estou sofrendo a ameaça de morte de um partido que está no poder, com o religionário desse partido que está no poder, se eles forem reeleitos, eu não vou ter segurança, porque eu vou sair da minha casa, eu não sei se vão incendiar a minha casa, se vão fazer algum mal à minha mulher, eu vou ter que sair daqui, aí as pessoas transformaram esse discurso, se você prometeu sair do Brasil, agora vaza, eu acompanhei, eu acompanhei isso, esses caras, a mente desses caras, é uma mente perturbada e totalitária, o tempo todo, quem não é igual a eles, eles têm que se desfazer, eles têm que destruir, e é curioso, esses caras aprendem isso na escola, essa intolerância, essa divisão que o Brasil está vivendo, tudo da escola, porque é uma escola que evidentemente não educa porra nenhuma e doutrina, essa doutrinação Paulo Freire é um dos maiores venenos que tem para a alma de um ser humano, não é um dos maiores venenos que tem para a gente fazer dodói. Perspectiva, o que você vê, o que você acha, o que vai acontecer, tentando ser realista, do ponto de vista político-cultural, que é evidente que a cultura está a reboque da política, a gente não, eu suponho que você esteja fazendo esses movimentos todos, porque você quer mudar as condições para você criar um país mais saudável, enfim, a gente está, de novo, falando, pagando um preço alto por viver num país que está se tornando um abismo, criando uma população completamente mentecapta e ignorante, entendeu? Que perspectiva que você vê? Eu acho o seguinte, bom, eu tive o, eu me considero um cara afortunadíssimo, Ciro, porque é o seguinte, estou numa fase que eu me preparei dez anos para fazer um disco em que eu tocasse todos os instrumentos, compusesse, e eu estou melhorando cada vez mais na minha maneira de compor, eu vou conseguir fazer um disco bilíngue, eu vou lançar aqui, vou lançar em espanhol, porque tem um amigo meu, Manuel Martínez, que é um cara que fala oito idiomas, fala mandarim, ele é equatoriano, nacionalizado brasileiro, fala, e é muito musical, ele está traduzindo as músicas inéditas todas, eu estou gravando tudo na minha casa, e o que eu acho? Eu acho o seguinte, se eu não sucumbir até agora, eu só ganhei mais força, eu vejo uma coisa que, isso é uma coisa que inclusive nos aproximará muito, é que a gente tem que retirar o hype da esquerda, eu acho que nós temos essa moral, que nós somos primeiro excelentes estetas, então é o seguinte, nós haveríamos de reconhecer por acaso, se houvesse algum trabalho de alguma relevância atualmente da esquerda, se tivesse um cara, vamos supor assim, um novo Chico Buarque, que é um cara que eu considero um artista menor, mas perto do que acontece aqui seria um gênio, não, não existe nenhum cara que tenha um milésimo da potência artística do Chico Buarque, ou do próprio Caetano, são todos clones muito mal acabados desses caras, então nós estamos, esse é o modelo, eles estão tentando enfiar a goela abaixo numa área em que é muito suscetível a excelência, porque o cara, na verdade, na verdade, cara, se você fizer um hype que não tem uma chinfra, uma excelência, ou pior, quando tem um outro lado oposto, que na verdade somos nós, que estamos fabricando algo infinitamente melhor do que eles, é um trunfo que nós temos, é um trunfo que nós temos, e que nós temos que nos valer disso, e é uma coisa que eu estou alinhavando muito com o Olavo, e digo, com o Olavo, com o Rodrigo Constantino, com o meu querido editor da Record, que eu estou lá agora, que é o Carlos Andreasa, que eu faço assim, olha, inclusive estamos chegando em 22, vai fazer 100 anos da semana de 22, seria uma hora de reunir esteticamente, porque eu acho que a única maneira da gente sair dessa lenga-lenga, mórbida, é através da estética, é através da arte, da produção literária, da produção artística, da produção musical, e eles estão muito enfraquecidos, porque eles estão regurgitando uma coisa que não cola, mas é cafona, por exemplo, você chegar e ver as putinhas aborteiras tocando funk lá em Porto Alegre, você olha e tem vontade de rir, porque aquilo não causa choque, aquilo ali é uma coisa de uma mediocridade sem tamanho, o funk carioca é uma coisa que foi se desgastando de uma maneira tal que hoje em dia é insuportável, o rap, ele continua regurgitando aquela vitimização recalcada por décadas e não se renovou, e o rock, isso nós temos que fazer uma mensagem para o nosso segmento, o roqueiro de todo o Brasil sabe do seguinte, o principal inimigo do rock no Brasil é o PT, é o cara da esquerda, então a maior idiosincrasia, a maior estupidez, a maior imbecilidade que nós podemos ver é um roqueiro brasileiro se dizendo progressista de esquerda, fã do PT, vale para a Pit, vale para o Bad Fish, vale para todos esses cretinos, que estão simplesmente dando o gol cara a cara, o pior inimigo, vinde a história, veja Cuba, veja toda a esquerda, eles odeiam o rock and roll, é um falo norte-americano, a guitarra elétrica, é a inveja do falo, da potência da cultura norte-americana, e o rock and roll é negro, o rock and roll é filhote do negro, e eles querem dizer que rock é coisa de coxinha, branco reacionário, caralho, mentira, você vê uma coisa, é o paradoxo, cresce exponencialmente o público de rock and roll no Brasil, você vê isso através dos festivais, que são feitos aqui, são assim, mas o texto é feito para o cara odiar o rock brasileiro, mas não tem rock brasileiro, não tem, não tem bandas novas, não tem, agora, de novo, eu vendo hoje a programação de Sesc, que é um lugar que seria interessantíssimo para que novas bandas fossem tocar, não tem rock and roll lá praticamente, praticamente, não tem coisa assim de sintetismo, e lá é dominado pelo PT, entendeu? não, mas o rock brasileiro que se cria hoje é aquele cara de João Sem Braça, Arminas John, o cara vem com bandolim eletrificado, é sincretismo, aí o cara vem de sandália de palha, aquela barbicha, aquele, em Panamá, né, então o cara se tropicaliza e se empobrece, o som é abúlico, o som é broxa, o cara que está tocando bateria parece que está limpando com uma flanela o seu instrumento, e aquele sonzinho de barame, de merda, meio samba, meio barro, é invariavelmente a mesma coisa, ou você tem bandas portentosas como o Cachorro Grande, que é a melhor banda brasileira de rock and roll, mas que não tomam uma posição, uma atitude de rock and roll, ou seja, manifestamente eu sou isso, eu sou aquilo, bota o pau na mesa, não, fica meio em cima do muro e ninguém se define, porra, o que que é, você está afim ou, ó, a gente tem que entender o seguinte, estamos num vórtex histórico, ou você é um lado ou você é outro, você não pode ficar no meio, entendeu? O muro, o muro, a população artística brasileira mora no muro hoje, eu pergunto o seguinte, cadê o Caetano Veloso agora, para vir falar esses papos sobre política e etc, ele que apoiou a organização criminosa no ano passado, cadê a turma toda dos artistas? Está fazendo uma turnê pela Europa, sabe disso? Pois é, exatamente, enfim, é uma palhaçada do cacete, assim, entendeu? ele sabe que cagou no pau, ele sabe que perdeu na farofa, ele sabe que não está com prestígio, aí ele tira o time, esperando que a falta de memória deixe que ele volte triunfalmente, ah, o que que foi? É ou não? É tudo etéreo, é tudo lindo, maravilhoso, e porra, e boa palavra para frente, entendeu? A gente citou vários artistas aqui, etc, quer dizer, a gente vai ser massacrado a partir desse hangout, não há dúvida, você já é, eu creio de uma paciência que você tem que ter com os caras que aparecem no seu Twitter, na sua página do Facebook, enfim, mas acho que você leva no senso de humor, assim e tal. A gente cita esses caras, esses caras não aparecem, porra, eles não se definem, não vão falar nada, eu falei aqui claramente, olha, as pessoas que estão ligadas à organização criminosa, estão, não por uma questão de convicção ideológica, por uma questão financeira, mesmo, eu estou falando isso, aqui. É uma badia de ser defenestrado e ser chamado de reacionar em praça pública, as pessoas morrem de medo de ser chamado de reacionar, ele é muito burro, cara, burro e covarde, né? É verdade, é verdade. Eu não suporto gente burro nem covarde, sabe disso? E é o que nós temos, nós abundam, né? Covardes e bundões, abundam, né? Agora, é uma coisa, Ciro, você é um artista absolutamente diferenciado e eu fiquei vendo uma coisa, cara, você é um cara que, graças a Deus, tem uma respeitabilidade enorme com todas essas dificuldades que a gente passa. Eu estou sentindo, às vezes minha mulher, tadinha, minha empresária, ela fala assim, porra, cara, no ano passado, vai acabar, vai acabar, não tem mais, como a gente vai pagar aluguel, meu Deus do céu, e ele, meu Deus do céu, segura a onda, que a gente não vai cair, caralho, está entendendo? Agora, tem que ter muito culhão. Não, 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 é uma, eu vou dizer para você, eu cheguei, eu cheguei a ficar doente, cara, que é uma coisa, eu vou lançar um livro agora, é, é, é um livro que eu tentei, é, em várias editoras brasileiras, é, o meu Facebook é aberto, eu falo mal lá, da organização criminosa, direto, eu odeio essa gente, é, não tenho problema nenhum, agora, evidentemente que mesmo eu sendo levado às editoras por um grande escritor brasileiro, é, não quiseram, até que uma editora portuguesa quis publicar o meu livro, porque está fora do debate aqui, entendeu? Enfim, é, eu vou lançar esse livro em junho, isso que você falou agora, que você tinha a Marília Gabriela, o Jô Soares, e etc, e, de repente, tudo foi desmarcado, eu já estou pressentindo que eu vou ter uma dificuldade enorme de lançar esse livro do jeito que eu quero, um livro que eu escrevi durante 30 anos, cara, são, é poesia, é poesia ligada a uma tradição clássica da poesia, entendeu? Saca? Enfim, é algo que eu demorei a minha vida toda, tem o meu suor, meu sangue lá dentro, entendeu? Todos os meus neurônios estão envolvidos nessa poesia, e agora, eu estou, eu fico louco, cara, como que eu vou divulgar isso? Quais são, que veículos, que se tem hoje para divulgar um livro de poesia, onde eu, uma vez que eu não sou o refém dessa gente, da organização criminosa, entendeu? Então, essas coisas, além da sobrevivência básica também, dizer, eu tenho uma banda, cara, que, para quem a gente manda, material e tal, só que não chamam a gente para tocar, entendeu? Não chamam, evidente, chamam gente que tem muito menos público que a gente, mas são pessoas que estão ligadas a esse esquema do panelão da organização criminosa, entendeu? A gente vai ganhar, a gente vai ganhar, eu juro a você, eu juro a você, você, sabe o que é? Pela primeira, pensa bem uma coisa, pela primeira vez na história desse Brasil, e isso, a própria oposição da direita ainda não aquilata, porque a própria oposição da direita ainda tem resquício de ser fã do próprio Chico Buarque. Então, o seguinte, pela primeira vez na história brasileira, nós temos uma oposição à esquerda, que a gente não pode dizer que a gente é de direita, porque é um termo inexato, mas é uma oposição fortíssima, porque nós somos artistas possantes, muito superiores, com uma produção artística, literária, musical, muito superior a tudo que eles têm juntos, e não vai adiantar querer impedir o escoamento da nossa produção. Por exemplo, eu estou lançando o meu disco via crowdfunding, o ápice da minha independência, eu começo com a caneta e o papel, produzindo a letra, passo a música, toco todos os instrumentos, gravo, mixo, masterizo, embalo e divulgo. Vai tocar em rádio? É claro que não vai tocar em rádio, nenhuma. Eu vou aparecer em televisão? Não. Mas nós temos um lixo atualmente, cara, que a internet nos favoreceu isso, que eu te aposto, que nós temos, eu sinto isso, cara, eu vou dizer assim, cara, eu teria todos os motivos para estar deprimido, isso porra, isso não vai dar certo, isso só vai ser uma coisa onanista, vai ser um trabalho que eu vou adorar para mim, vou ficar me lambendo, me beijando. Não. Não, isso é uma coisa que vai fazer a diferença, o seu livro vai fazer a diferença, eu vou terminar o meu apêndice da minha biografia agora, que está contando exatamente por tudo que nós estamos passando, que vai sair em novembro, meu disco sai em outubro, e eu digo o seguinte, nós vamos fazer essa revolução. Eu tenho certeza que o teu exemplo, o meu exemplo, ele vai seduzir muita gente que está se cagando com o cu na mão, está entendendo? É verdade. Eu acho que tem uma fatia aí, acho que da juventude, mesmo também não juventude, que está esperando alguma coisa, mesmo nessa área cultural. Há uma, me parece que há uma revolta generalizada, na mesma proporção que há uma revolta com a corrupção, e com esses estudos. Não tem dúvida. Com a cultura. As pessoas estão possessas, estão putas da vida, com o que está acontecendo com a cultura no Brasil. Então, mas a gente está sempre vinculado à política. Mas eu achei bem legal a sua resposta, Lobão. Achei bacana, assim, de você ter essa, não é esperança exatamente, mas essa visão realista do que pode vir a acontecer com a cultura no Brasil. Agora, é um trabalho insano que a gente tem que fazer, de limpeza, tem que ter um trabalho diário, entendeu? Saca? É... A África. É um... É assim, você tem que cobrar o cloro e cabecear. Você tem que fazer tudo. E como diria Nelson Rodrigues, é de uma solidão de três desertos. o alívio, a felicidade e a alegria de poder conversar com você. Não somente nós travamos a ideia, mas é saber que esse nosso papo está sendo transmitido por um monte de gente. Isso me dá uma felicidade. É uma alvíssera. É um bom agoro. Assim, nós estamos vivos. A gente é do rock, Ciro. A gente é um trator. A gente vai passar o rodo nesses caras. É... Tem talento, cara. A gente não só tem talento, a gente é articulador. A gente é estratégico. A gente é uma pica voando, cara. É... É genial esse instrumento, hein? Do Hangout, cara. Porque... É... Você imagina que isso aqui é uma espécie de um talk show, não é verdade, né? É, é... Onde eu te entrevisto, você está me entrevistando também? Não, e a gente está bem... Há outros dispositivos que eu não estou usando agora porque a gente está bem precário, mas a gente pode, depois de desenvolver conversas em que a gente tem as perguntas das pessoas, as pessoas interagindo com a gente, está entendendo? A gente pode, por exemplo, dentro de um crown funding, por exemplo, são planos. Eu estou aprendendo isso. Então, aí você pega o seu público, aí você divide em várias... várias cotas, aí você tem um CD com tantas músicas, um CD autografado, um CD, um Hangout exclusivo com determinadas pessoas. o Hangout passa a ser um instrumento de mercado para você, sabe? Então, a gente tem que ser criativo, criativo a gente é, maluco a gente é, corajoso a gente é, a gente tem bom talento e eu tenho certeza que nossa missão, nesse exato momento aqui, é seduzir a rapaziada, seja de que idade for. Gente, pô, e outra coisa, tem que ter... Por mais que seja difícil, eu não trocaria o momento sequer na nossa posição pela posição desses vermes, tá entendendo? Esses caras são os imbecis, eles são os miseráveis, eles não têm mais nada o que oferecer. Imagina você sendo um otto, lambendo o saco da Paula Lavigne, que coisa mais brilhante, você tá entendendo? É asqueroso, é asqueroso. Você tá atacando, cara, você tem que laver o saco do caretano velhoso, sabe? Qual é, cara? Sabe? A corda, que o Chico Buarque, esses caras são os imbecis, ainda mais esses acercas, o Leone, o Nando Reis, a Fernanda Abreu, você viu uma foto dos caras todos a coisa. Esses caras são os imbecis e o pior, são mais jovens do que as múmias, cacique, e são vampirizados, porque na verdade tudo bem merece, porque são medíocres, são pessoas que não têm vida própria, não têm... Você não citou um artista bom aí, Lobão? Não tem nenhum artista bom, você não citou nenhum artista bom aí. É, eles são artistas medíocres. é fim de linha para esse raciocínio estético da esquerda. Fim de linha. Acabou que mais pra onde ir. Eu acho que a história vai cobrar um ônus, cara. A história vai cobrar um ônus, porque é isso que o poder fala. E eu acho muito importante dizer, o PT, o fim do PT, que já é evidente, ele fecha o ciclo da ditadura militar de 50 anos. Então esses heróis viraram vilões. Esses caras ficaram heróis por 50 anos, esses filhos da puta. O que inclui a Dilma, o José Genuíno, porra, e aí inclui o Caetano, de todos esses caras, foram incensados por 50 anos. Esses agora estão na Berlinda, esses agora são os vilões. Eles são os reais vilões, os parasitas, por 50 anos. Eu sei o que, o maior vilão do Brasil hoje, o maior vilão do Brasil hoje é o Lula. Sim. Você me entende? Não, o Lula, e todo o paradigma do Lula, sim. E todo o paradigma que o Lula carrega, que é a revolução e aquela coisa dessa falácia deles que estavam lutando pela democracia. A gente tem que entender que a ditadura militar, que nós, como povo, povo em geral, sofremos, quer dizer, a gente sofreu dos dois lados. Uma ditadura militar com mão de ferro para poder coibir um monte de filho da puta querendo botar uma ditadura comunista aqui dentro. Porra, quem estava no meio, nós, ainda mais do rock and roll, a gente era, sofria blitz dos militares porque achavam que era a gente maconheiro e era patrulhado ideologicamente pelos esquerdistas dizendo que a gente era alinhado cultural e colonizado americano. Então, nós sofremos dos dois lados. A gente não acha nada nem um pouco engraçado a gente ter que ter sofrido uma ditadura militar, mas também havemos de convir que se não houvesse essa ditadura militar, a gente teria virado um cubão. Exatamente, é verdade. imagina só a síndrome de percepção assimétrica que esses comunistas têm. O cara, a Dilma Rousseff, vai lá e beija o Fidel Castro e adora a Coreia do Norte e subscreve o Maduro e se lamenta de uma ditadura militar no Brasil. Porra! Mas peraí, Cuba não é uma ditadura militar, ele comandante, é lá, é todos os laureados, você vê o Raul Castro, todos são militares. A Coreia do Norte chama-se de ditadura militar. Que merda é essa? Esses caras estão querendo enganar quem? É hipocrisia, dissimulação e hipocrisia. Porque é evidente que o plano da bolivarianista e o plano, esse gramixismo, é ditadura mesmo, comunista. Eu não sei agora em que pé que isso está, exatamente que força que isso tem. Lendo esse texto que eu citei aí durante o hangout dessa jornalista colombiana, parece que está tudo pronto. Eles conseguiram recriar a história, quer dizer, para essa gente a história do Brasil começa com a ditadura, conseguiram formatar essas minorias, de homossexuais, negros, índios, etc., para fazer esse apoio, dominaram todas as escolas. Então, eu acho que, embora 7% da população apoie esse governo, eu tenho a impressão que eles têm bastante força ainda nessas bases. dessas bases que são importantes, que são os veículos de comunicação, que são as escolas, as universidades. Então, não me preocupa isso. A gente não está a salvo disso não, entendeu? Não, estamos aparelhados no judiciário, legislativo, eles têm uma arrecadação monstruosa de dinheiro, eles estão como o Fórum de São Paulo, eles têm toda uma rede de proteção, com aquele, você viu, em dezembro, a Dilma não esteve lá no Equador para formar uma força armada da Unasul, internacionalizada, eles querem formar uma união das repúblicas socialistas da América do Sul. Isso agora. Tem uma coisa que nos é favorável. E isso já não pode ser taxado, essa conversa que nós temos agora, de delírio, paranoico, persecutório, porque isso já é mais do que de domínio público. Todo mundo sabe do Fórum de São Paulo, todo mundo está vendo a comunização do Brasil, ou bolivarianização do Brasil, ou da América Latina em geral. Então, isso é uma realidade que tem que ser... Outra coisa, aquela coisa, a Dilma está com problema no governo? Se nós não fomos para a rua, como povo, que é a única maneira da gente... se redimir historicamente perante a nós mesmos, o que vai acontecer é exatamente isso. Eles estão aparelhados, eles vão achar que tem uma facção pequena da sociedade de extrema direita que quer ser golpista, vão perseguir justamente nós que somos a cabeça de chave e vão dar um golpe à esquerda e vão dar um golpe para poder estabelecer. E outra coisa, é de se prever que eles haverão de ter alguma ajuda internacional, por quê? É evidente que esses roubos da Petrobras, BNDES, da Ilha de Tobias, eles estão dando dinheiro para quem? Para aparelhar todas essas republiquetas comunistas, da Venezuela, na Bolívia, em Cuba, nas republiquetas africanas, aquelas ditaduras militares de lá, e etc, etc. Então, se a gente não tomar um... E agora, é uma coisa muito interessante, a única força que nós temos na agulha é a potência do povo na rua. Só, na verdade. Porra, mas a gente está fazendo... Não, a gente está fazendo, a gente tem que continuar fazendo, a gente não pode ter medo de ter menos gente, ah, eu vou ficar na rua, isso é coisa de pau molenga, a gente não é pau molenga, a gente precisa de ir para a rua. Surgiu espontaneamente essa data do dia 17 de maio, vamos todos para a rua, o Brasil inteiro, não procure, ah, mas cadê a liderança? Não procure a liderança, bota um sapato confortável e vai para a rua, não espera, não espera. Eu acho, Lobão, que os acontecimentos recentes, como, por exemplo, a facilitação da entrada desse filho da puta, do Luiz Fachin, dentro do STF, facilitado pelo PSDB, e por outras instâncias de oposição, entre aspas, me parece que fica claro que a única forma que se tem hoje de mudar o Brasil é ir para a rua. Esqueçam, esqueçam as instâncias congressuais, judiciárias, esqueçam, não tem mais, acabou. Eles dominaram absolutamente tudo, só na rua. E eu digo mais, a gente tem que ir para a rua e não sair da rua enquanto esses caras não deporem suas armas e não saírem do poder. Perfeito, Ciro. Panelaço, acampamento, ação, ação, quero ver muita ação, caramba, ação. A gente está lidando, outra coisa, o que me deixa muito enervado, é que a gente está lidando com um coletivo de bunda mole, recalcados, palmolênios. a gente não pode perder historicamente para palmolênios. Puta que pariu, a gente precisa, olha, eu falei isso no programa do Danilo que vai ao ar amanhã e digo assim, olha, é a única chance, eu estou mais uma vez dando a minha cara aqui, expondo, porque aí se a gente for para a rua e aí na segunda-feira vai, ah, tinham 400 pessoas, foda-se, eu vou para a rua e nada vai me intimidar. Eu acho que o povo brasileiro tem que ter esse tônus, todos, cada cidadão, cada pessoa, esqueça seu churrasco, esqueça sua feijoada, esqueça a macarronada, esqueça o time de futebol, o Brasil está num momento de vórtex histórico, ou é agora, ou não será nunca mais, ou pelo menos não será nunca mais, ou pelo menos serão décadas de dominação desses caras, porque eles vão reverter esse jogo. Parece que eles estão devagar. Agora ou nunca. É agora ou nunca, é agora ou agora, não tem outra escolha. Mas eu acho que o golpe vai ser consumado aí em mais seis meses, dez meses no máximo. Eles já, estará tudo fechado no Brasil, absolutamente fechado, as manifestações vão ficar cada vez menores, enfim, então, concordo com você, eu acho que as pessoas têm que se tocar, que a única forma de transformar é ir para a rua, e eu acho que tem que ter uma postura na rua, não de violência, mas uma postura mais agressiva na rua. Próximo, panela. Estar na rua até esses caras saírem. Panelaço, barulho, insatisfação, patente, né? Agora, o que eu fico alarmado, Ciro, aí basta você fazer uma segunda manifestação que saiu em abril, aí vem a imprensa e diz, viu, o impeachment tem que ser engavetado, por quê? Houve um decréscimo de população na rua e esse decréscimo denota que a população está assumindo a Dilma. Isso foi a leitura das entrelinhas do que a imprensa em geral quis intimidar as pessoas e as pessoas compraram essa intimidação e falaram, porra, a gente não pode cometer um fiasco de aparecer, então um pensa assim e o outro pensa assim e ninguém aparece. Então, é o seguinte, a gente não pode pensar assim e tem que arriscar porque agora não adianta você ficar protelando. Por exemplo, no dia 27 de maio, vamos, inclusive no dia 17 é para apoiar o pedido de impeachment no dia 27, mas no dia 27 é a chegada da marcha em Brasília e vai haver uma mega concentração que está todo mundo convidado, inclusive, no dia 27 na porta do Supremo, o que é muito diferente do dia 17 que surgiu do nada, do espontaneamente e é para o Brasil inteiro. Ó, ah, mas que loucura, ó, ou é agora, a gente não tem uma agenda de passeados, a gente tem que ser, o momento é agora, a gente tem que pensar na denúncia, a denúncia involuntária do Mujica, a gente tem que pensar na vitória do governo sobre as leis trabalhistas, a gente tem que pensar no Fachin, a gente tem que pensar que o Lula está prestes a ser convocado e preso e o Disseu também. Então, se a gente ficar parado, parece que quem cala consente, a gente tem que sair, é uma missão de cada cidadão brasileiro. Eu prevejo para essas manifestações, essas duas que você citou, do 17 e 27, menos manifestantes, mas com muito mais qualidade. Eu acho que quem está entendendo o que está acontecendo, há uma politização, e tem que haver essa politização, dessas manifestações. Não é uma... Não um piquenique. Tudo bem que seja um ato cívico, etc. A gente está exigindo que se tenha o impeachment de uma presidente. Isso é algo sério, não é fazer festa... Em outras palavras, nós não somos idiotas. Nós não somos idiotas. Não vamos atrolhar goela abaixo com esse monte de mentira, esse roubo, com esse estupro que estão fazendo com a nação, esse estupro que estão fazendo com a economia brasileira, esse estupro que estão fazendo com a cultura, com a saúde, com a educação, com a infraestrutura, e a gente vai ficar calado. Ah, com medo de ser taxado de golpista. Eu pensei, me lembrei logo do Neil Young, aquela música da época do Bush, ele... Let's impeach the president because he's lying. Vamos impedir o presidente porque ele está mentindo. Isso o cidadão pode fazer. É um recurso... Agora, querer intimidar qualquer um e chamar a gente de golpista porque estamos exigindo impeachment da presidente Dilma, não só impeachment, como cadeia para ela e para o Lula. E o fim da picada, né? Lembrando, Lobão, lembrando o seguinte, que contagem secreta de votos é golpe. Isso que é golpe. Entendeu? Quer dizer, a gente vai tentando depor quem deu o golpe, na verdade. Exatamente. Exatamente. Olha, Ciro, ainda vai ter agora o conclave de Oslo. Você sabe disso? Ah, estou sabendo. Vai vir lá que você foi convidado, né? Eu fui convidado e vai ser uma coisa muito importante porque você sabe que o Lula vai ser nominado para o Prêmio Nobel através da Autoridade Palestina? Nossa, que loucura, é? E a gente escolheu Oslo justamente para impedir essa nominação e uma ação multilateral. A gente vai tanto para impedir a nominação do Lula, mostrar a vergonha que esse ser, essa criatura está semeando a miséria em toda a América Latina, diga-se de passagem, não é só no Brasil. E, também, nós faremos uma baldeação em Haia, em Amsterdã, visitar a Smartmatic que o plano é impugnar internacionalmente a Smartmatic e barra o Brasil por tabela, porque ela está negociando máquinas vencidas e uma série de outras irregularidades que, por essas irregularidades, por portas e travessas, podemos chegar à nossa eleição mais recente. Então, eu acho que nós estamos com uma agenda de... E outra coisa, também, uma coisa muito importante que nós temos que constatar é um momento muito rico de que o PT ele meio que proporcionou que nascesse da maneira mais orgânica e genuína possível uma oposição no bojo da sociedade civil. então, pessoas que jamais se encontrariam e que jamais travariam uma conversa sequer estão unidas. Eu vejo o Rodrigo Constantino, o Olavo de Carvalho se falando, eu falando com eles todos, o Ronaldo Caiado, uma oposição, a sociedade inteira está se reconhecendo e se imiscuindo de uma maneira muito saudável porque todos têm uma coisa em comum, o PT fora, aí tem vários tipos de corrente, as pessoas estão se aprendendo, aprendendo a se tolerar, a trocar informações e a crescer, e a gente não pode, a gente vai ter brigas, rachas, mas vamos pedir desculpa um para o outro, vamos segurar essa onda porque a gente precisa um do outro nesse exato momento. Legal, legal, Lobão, também acho. Muito rico, e aí eu acho que entra o artista, que a gente tem que tirar o hype da esquerda, temos que discutir sobre a criação de arte, tanto no cinema como em artes plásticas, como na literatura, como em música, como em música erudita, enfim, é um universo que nós temos que está parado há mais de 100 anos, Ciro. Não só está parado como está se deteriorando, o universo das artes plásticas no Brasil está entre patético e lamentável o negócio. Eu vi na Bienal do ano passado é uma coisa impressionante. O que é arte oficial? É uma arte feia, é uma arte sem criatividade nenhuma, com zero de transcendência, zero de imaginação, é rebotalho do realismo socialista, cara. É ruim, é uma arte doutrinária, estética, mal feita, entendeu? Agora, o que acontece? Pessoas que nasceram nos últimos 12 anos no Brasil, digo até antes também, porque a esquerda sempre dominou esse nicho da cultura, acham que a arte é isso. Claro, só tem isso para poder construir. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter de mostrar, olha, a exposição do Salvador Dali aqui no Brasil no ano passado, uma exposição pífia, cara, uma coisa ridícula para o tamanho do artista que ele é, entendeu? O Brasil está ilhado, nada vem para cá, entendeu? Nós estamos atrasados, a gente era atrasado para o mundo, agora a gente está falando com a cultura modernista ainda, entendeu? Ou com essas coisas, enfim, é uma miséria cultural absoluta, né? Em todos os campos, em todos os campos da literatura, no campo das artes plásticas, cinema, cinema é patético, cinema, é uma coisa absurda, de 10 filmes, parece que 5 falam da ditadura militar e tem como vilã a ditadura militar, entendeu? Uma coisa doutrinária, enfim, a gente está vivendo num momento onde talento é o de menos, cara. É o de menos. Não, Ciro, pensa bem, um dos cabeças desse movimento, que é o Capilé, ele odeia o autor, ele odeia o indivíduo, ele odeia o brilhantismo, ele odeia, porque o indivíduo, ele é a célula, o ser humano, é o indivíduo. Você, depois de ser indivíduo, aí você se pertence a uma coletividade agora, você tem um raio complexo, quer dizer, complexo de colmeia, de abelha, é que não pode, você não pode partir do coletivo para o número, está entendendo? Então, é isso que é a cabeça desses imbeciles. E aí você tem também, sempre, invariavelmente, os líderes são aqueles frustrados, recalcados, que nunca foram porra nenhuma na vida e que querem ser, nunca, o Capilé diz que, jacta, sem dizer, nunca li um livro, odeia o autor, sabe, e trata semi-escravocratamente, todo o pessoal, ele acabou com a cena independente, aqueles festivais no início dos anos 2000, agora se reverteram, o cara que tem que tocar no festival do Capilé, ele tem que ser motorista de Kombi, ele tem que lavar prato, ele tem que se subsujeitar, porque não existe estrelismo, não existe glamour dentro desse meio, ou seja, é a institucionalização da mediocridade, o ser humano, é fundamental para o ser humano o brilhantismo, a luz própria, o indivíduo que tenha ideias próprias para que possa permear a sua sociedade de qualidade, de excelência, e isso não acontece, a gente fica concretamente regurgitando cocô, não é uma sociedade que, regurgitar já é ruim, mesmo se você tivesse comido pérolas, mas não, você está regurgitando cocô, então é uma coisa muito grave, é muito grave mesmo, você sabe disso, não é? Então, você falou uma coisa genial agora, uma constatação absoluta, não existe mais cena independente, acabou, underground, não existe mais, e de fato, quem está apunhalando isso, é esse pessoal do Fora do Eixo mesmo, eles estão dentro do SESC, por exemplo, eles estão dentro do Ministério da Cultura, cara, é uma ramificação, uma espécie de uma quadrilha, que se instalou em todos os lugares, e que atualmente, está dentro do Ministério da Cultura, e são eles que fazem os textos, dos editais, dos editais de cultura, eles fazem os textos para eles mesmos ganharem, e isso já virou, é política de Estado, de uma tal forma que, se o PT sair do poder, essa política continua, esse Estado, você não tem como, cara, você não tem como, você não tem como, você não tem como, é uma coisa com o Bolsa Família, como é que você vai chegar, e você for candidato a presidente da República, olha, meu plano de governo é acabar com o Bolsa Família, você não vai se eleger nunca, e se se eleger, você não tem como tirar aquilo, senão anda uma guerra civil, a mesma coisa acontece no plano artístico, sem dúvida, sem dúvida, agora, você vê que, a cena independente, que é proporcionada pelo Fora do Eixo, é feita por pessoas completamente conformadas, e parece artistas sem nenhum tipo de curiosidade experimental, estética, uma coisa de uma previsibilidade atroz, de um bom comportamento sombrio e mórbido, não é? É, não, é uma coisa tacanha mesmo, assim, é, agora, puta, eu gostei desse hangout, é o bom de você, ter se mostrado uma figura, bastante lúcida e esperançosa, eu confesso que eu estou um pouco cético, assim, porque eu acho que esses caras, eles são incompetentes para tudo, menos para fazer isso que eles estão fazendo, menos para mentir, e é aparelhar e se perpetuar no poder, me parece que nós, oposição, temos que ser muito inteligentes, e muito persistentes, para tirar esses caras, e só nós que vamos tirar, nas ruas, não tem outro jeito, e às vezes, eu sou um pouco cético, com relação, talvez, à despolitização que há nessa, aspas, direita, entendeu? Ou nessa oposição, sabe? A gente tem que ser aguerrido, tem que ser rock'n'roll, para tirar os caras, entendeu? Mas, estamos aqui para isso, entendeu? Olha, Ciro, eu sinto o seguinte, eu estou numa fase, que eu posso, com toda a segurança dizer, eu posso exalar, esse tipo de entusiasmo, e não é, um tipo de ciclotimia, psicológica, não, eu estou realmente embasado, segundo, a minha, eu penso assim, cara, se eu conseguir, no meio de todo esse tiroteio, em cima de mim, produzir um disco, que eu olho assim, meio eletroencefalograma, quando eu olho assim, eu consigo produzir uma letra legal, uma música legal, eu consigo fazer um arranjo legal, aquelas vozes ficam falando, todas organizadinhas, ainda consigo mixar aquilo direito, aquilo é uma prova de saúde mental, muito grande, né? É verdade, é verdade. Então, eu penso assim, porra, nada pode deter uma pessoa feliz, nós temos um momento muito rico, muito desafiador, mas muito rico, cabe a nós, agora, eu tenho certeza, Ciro, e nós temos que organizar outros hangouts, assim como eu fiz vários com o Olavo, e continuarei fazendo, eu acho que essa, essa, a área musical, ela está sendo desvendada agora, por nós dois, porque ninguém está conversando isso durante todo esse período. Área cultural em geral. Área cultural em geral, então desde já eu te convido para o próximo hangouts, quem sabe a gente convida, vamos ver se alguém aceita, para falar um hangouts, eu, você e fulano, eu, você e Beltran, vamos ver se a gente consegue, e se também não vier ninguém, continuaremos falando, falando nós dois, porque nós temos ainda muita coisa para conversar, legal, 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 para mergulhar, eu acho que nós falamos quase uma hora e meia aqui, o tempo voou maravilhosamente, Ciro, foi um prazer inenarrável falar contigo, eu acredito que, para quem está vendo, eu senti, o peso da importância dessa nossa conversa, eu espero que as pessoas, não somente os espectadores da sociedade civil, mas os artistas em geral, que estejam nos ouvindo, prestem atenção nesse chamado que nós estamos chamando, na chincha realmente, e por favor, compareçam, não somente às ruas, domingo, dia 17, estaremos todos nas ruas, e, no próximo hangouts, Ciro, vamos combinar eu, você, e vamos convidar uma terceira, entidade artística, para discutir mais uma vez, sobre a cultura no Brasil, a política no Brasil, arte em geral, etc. Legal, vamos deixar em aberto, para as pessoas que estão nos vendo aí, enviar as sugestões, de quem poderia ser um outro convidado, Boa, boa, muito boa, muito boa, vamos ver agora, eu vou falar com o meu querido Rafa, para ver se a gente consegue instrumentalizar o nosso hangout, para que a gente possa ter uma interatividade maior, com as pessoas que estão nos assistindo. Legal. Ok? Está falado, Lobão? Puta, foi genial esse hangout, adorei conversar contigo, cara. Yes, velho! Vamos dar aula! Vamos deles! Olha, vai fundo no seu livro, vai fundo na sua banda, vamos fazer coisas juntos também, cara. Legal, legal. Vamos fazer uma apresentação juntos, um dia desses aí. Vamos sim, cara, vamos sim, temos que empreender. Está falado, Lobão? Tchau, boa noite aí. Para você também, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.